O que é que eu não me contei na minha cabeça que eu precisava De alguém perfeito me dizendo que E nessa sempre me fugi e nunca encontrava Porque tinha de mim mesmo tudo que eu precisava E foi quando eu revolhei, te deixei crente, sim, eu sei Perdi mais de uma vez, perdi mais Quando eu revolhei, te deixei crente, sim, eu sei Mostra o que eu te dei, perdi mais Eu quero ouvir São Paulo! Deixa, deixa, enquanto o mundo te fala não Vai revolta, revolta, deixa, deixa Deixa, deixa, enquanto o mundo te fala não Vai revolta, vai revolta, vai revolta Invoca rapper, invoca rapper Vixe a morte eu cheguei, Naruto é meu sensei Nessa luta de amor teu coração eu conquistei, mas eu sei Cadê eu ter uma morte, pena me humilhei Te deixo louca agora porque me valorizei, assim Eu conheço andando e pouco, sabe que eu tenho fome Com o engano, come o som e vai Meu super-homem, ra-do-quente Não vindo como eu ca-io-que Pelo que agora é tarde, você foi muito covarde Quem me off nesse fight eu vou me jogar mais Quando eu revolhei, te deixei crente, sim, eu sei Perdi mais de uma vez, perdi mais Quando eu revolhei, te deixei crente, sim, eu sei Que tu tanto que eu te dei, não fez demais Deixar, deixa Deixar, deixa Deixar, deixa Deixar, endola Deixar, deixa Problemas respirando, dono pendejo Anal se senti me Ninguém é sombra, com solstão 그런데 eu colo'da até o início Você nem 감사합니다 E aí,êid,êê por mais mal. Íiêêêêê E aí Sim, eu amo